O projeto está dando certo, o índice que foi checado caiu assustadoramente no entorno dos colégios, na própria instituição do colégio e no meu modo de entrega, deu sim e vai dar muito bem certo. Segurança nunca é demais, né? Acho que foi uma boa ideia do governador, do governo. A gente chega, ele está aqui, porque eu acho que ele fica de tarde até a noite e daí na hora que a gente sai, ele também está aqui. Ele espera todo mundo sair, todos os professores irem embora, diretor, todo mundo para daí ele ir embora. O que nós fazemos no colégio é a prevenção contra os alunos, contra roubo, tráfico de drogas na entrada da escola e a fiscalização do colégio, dos professores e do âmbito escolar. Eles dão mais segurança para a gente, a gente fica mais segura disso, né? Porque a gente sabe que tem uma pessoa ali que está fazendo uma coisa por nós. A gente tem uma pessoa treinada, um policial, então eu acho que ficou bem melhor. E tem dado super certo, é um projeto excelente e está dando certo. Eu me acho protegida e gosto muito da presença deles, eles são muito legais também e é muito bom ter eles na escola. E aí